Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Ricardo Razi, professor de contabilidade aqui do TEC Concursos. Nesta aula nós vamos falar sobre a DMPL, a nossa demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que a gente vai abordar na DMPL, pessoal? A variação ocorrida em todo o patrimônio líquido. Então a gente pegar todas as contas que compõem o patrimônio líquido, todas as variações que ocorrem naquele grupo de contas, a gente vai evidenciar aqui na DMPL. Ele é uma demonstração que complementa o balanço e a demonstração do resultado. Indica origem, acréscimos e reduções nas contas do PL. Ele pode abranger a DMPL, como vocês viram, a DMPL pode estar contida dentro da DMPL, se for elaborada e publicada pela entidade. E aí a gente tem esses pontos aqui. A DMPL é obrigatória ou não? De acordo com o CPC 26, que trata da elaboração das demonstrações contábeis, ela é sim uma demonstração obrigatória. De acordo com a instrução normativa da CVM nº 59, ela também é obrigatória. E pela Lei nº 6.404, ela é facultativa. Tá bom? Para fins de prova, lembre-se, a DMPL é uma demonstração obrigatória. Jóia? Qual é a finalidade da DMPL para a gente, né? Fornecer informações sobre as movimentações ocorridas no exercício em todas as contas do patrimônio líquido. Isso é muito importante. Ele fornece a origem, o acréscimo e as reduções das contas do patrimônio líquido no período. Ele fornece informações sobre a formação das reservas de capital e de lucro. Muito importante aqui, porque a gente não está tratando apenas da reserva de capital, que é da apropriação do lucro, mas a gente... Da reserva de lucro, né? Perdão. A gente não está tratando aqui apenas da reserva de lucro, a gente está tratando da reserva de capital e de lucro, né? Porque a reserva de lucro, ela vem da apropriação do resultado. Aqui a gente trata tanto da reserva de capital como da reserva de lucro. Como que ela foi formada, como foi feita a constituição dessa reserva, né? E fornece dados para efeito comparativo em grupos econômicos. Então a gente vai ver aqui qual a representatividade do sócio controlador, do sócio não controlador ali no grupo econômico das entidades, né? Nas coligadas e controladas. Beleza? Olha a estrutura que a gente tem da DMPL, pessoal. A gente tem o saldo inicial, aí a gente tem aqui os ajustes de exercícios anteriores, as reversões de reservas, o aumento de capital, a redução de capital, as destinações do lucro, né? Reavaliações e realizações de ativos, o resultado líquido, a compensação de prejuízos, os dividendos, e a gente chega por fim aqui ao saldo final, tá? Essa estrutura aí, talvez está um pouco pequeno para vocês, mas onde vocês vão achar ela? Eu trouxe aqui para vocês verem como que é uma estrutura, pessoal, de DMPL, tá? Essa estrutura é uma estrutura modelo que a gente tem dentro do nosso CPC 26, tá? Se você procurar lá no CPC 26, vocês vão ver esse modelo que a gente tem de DMPL. Então, por exemplo, a gente tem aqui o capital social integralizado, que é a primeira conta que aparece aqui nesse modelo que a gente trouxe. Então, ele tem um saldo inicial de 1 milhão, correto? E ele tem um aumento de capital de 500 mil. Então, a gente chega ao saldo final aqui de 1 milhão e 500. Então, perceba, a entidade começou com 1 milhão de capital e ela teve um aumento de capital no valor de 500 mil. Então, ele é evidenciado aqui. Também vamos pegar outra conta. Vamos pegar outra conta aqui. Por exemplo, a reserva de lucros, tá? A reserva de lucro. Ela começou com 300 mil de saldo, ok? E aí ela teve um aumento de capital. A reserva de lucro foi usada para aumentar o capital, tá? Então, 100 mil da reserva de lucro foi usada para aumentar o capital. Saiu daqui, ó, menos 100 mil. E a gente teve aqui uma constituição nova de reserva de lucro de 140 mil. Então, a gente finaliza o exercício com 340 mil de saldo, tá? E por aí vai. A gente chega aqui até o final com o patrimônio líquido consolidado com todas as contas e o saldo final. Então, esse é um modelo de DMPL que a gente tem dentro do próprio CPC 26. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, melhor, né? Mas essa aqui eu trouxe para vocês enxergarem como que é uma estrutura e como que é desenvolvido os saldos ali na DMPL, tá? Então, a DMPL, ó, de acordo com o CPC 26, né? Tem o resultado abrangente total e o resultado abrangente. Quem é o resultado abrangente total? É o resultado líquido do período, né? É o lucro ou prejuízo. É o outros resultados abrangentes. E as reclassificações, ok? Tranquilo. E quem é o resultado abrangente? São todas as variações que ocorrem no PL e que não é resultante de operações com sócios na qualidade de proprietário. Então, tudo que o sócio faz na qualidade de proprietário não entra em outro resultado abrangente. Aqui são as operações não relacionadas com o sócio na qualidade de proprietário. E essa informação é muito importante. Coloquei aqui embaixo para você. Que é a informação da participação de sócios controladores e sócios não controladores. Aonde? No patrimônio líquido do grupo econômico, tá? Então, se você vir aqui, ó, no exemplo que eu trouxe, a gente tem aqui, ó, patrimônio líquido dos sócios da controlada. Participação dos não controladores no patrimônio líquido das controladas. Então, a gente tem aqui um grau de participação, ó. Um valor aqui e um valor aqui. Quanto que os controladores, eles participam no PL? 2 milhões e 315. E quanto que os não controladores participam? É 200 mil, né? O valor que está aqui, 204 mil. Então, perceba que a participação dos controladores é muito superior à participação dos não controladores. Essa é a informação que é conceituada aqui dentro da DMPL. Tá bom? Então, vamos ver como que isso é cobrado, né, pessoal? Olha só. As mudanças decorrentes de lançamentos e movimentações na conta reserva de lucros é elaborada por qual demonstração contábil? Então, reserva de lucro é uma conta do PL, tá? Falou em movimentação de contas do PL, né? A gente tem aqui a DMPL, ok? Então, o nosso gabarito é a alternativa D. E aqui uma questãozinha lá da Cefaz, no Rio Grande do Sul, que fala o seguinte, ó. No início da sua constituição, determinada empresa possuía patrimônio líquido composto por um capital integralizado no valor de 12 mil. No primeiro ano, a sociedade obteve 4 mil de lucros. Mil reais foram destinados para o pagamento de dividendos e o restante para a constituição de reserva. No segundo ano, a sociedade apurou um prejuízo de 2 mil. Com referência a essa situação hipotética, é correto afirmar que o valor do patrimônio líquido da empresa ao final do segundo ano foi D. Então, a gente tinha aqui, ó, 12 mil, ok? A gente tinha 12 mil. Teve um lucro de 4 mil. Então, teve um lucro de 4 mil. Depois, a gente teve mil reais, foi para dividendos, ok? Então, vamos tirar mil reais aqui desse cálculo. E um prejuízo de 2 mil. Prejuízo de 2 mil, vamos tirar desse cálculo também. Então, a gente tem aqui 12 mais 4, 16, menos 3, 13 mil. 13 mil é o nosso gabarito, alternativa letra C. Aí você vai perguntar, Professor, mas tem a constituição de reservas, que ele fala aqui, ó, tá? A constituição de reserva não vai alterar o nosso patrimônio, porque vai sair dinheiro de lucro, ok? Lucro acumulado e vai constituir reserva. Então, a gente nem usa ela. A gente usa apenas essas contas aqui mesmo que eu evidenciei. E para a gente finalizar, né? Na demonstração das mutações do patrimônio líquido de uma sociedade empresária, o patrimônio líquido no início de 2016 era de 300 mil. Ao longo de 2016, foram registradas as ocorrências mostradas na tabela a seguir, em que os valores são expressos em reais. Então, a gente tem aqui, ó, integralização de capital, a gente tem um lucro líquido, a gente tem destinação para reservas, e a gente tem aquisição de ações da própria companhia, que é as ações em tesouraria, né? Vamos ver o que ele pede. O saldo do patrimônio líquido ao final de 2016 foi D. Então, começou com 300 mil, começou com 300 mil, conforme enunciado, né? A gente tem aqui, ó, 300 mil. Então, integralizou capital em imóvel, 150 mil. Ok? Depois, a gente teve um lucro de 80 mil. Um lucro de 80 mil. Constituição de reserva a gente não usa, tá? Já expliquei para você, a gente não vai usar isso. E tem aquisição de ações, que é ações em tesouraria, que reduz o PL. Reduz o PL em 30 mil. Então, a gente chega aqui, ó, 450, 530. 530 menos 30, a gente chega a um resultado de 500 mil, que é o nosso gabarito. Tem resposta? Tem. Letra B é o nosso gabarito. Tranquilo? Então, com essa questão, a gente finaliza esse bloco de aula, que a gente abordou a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Espero que vocês tenham gostado, e até a nossa próxima aula. Um abraço.